Eu enviei essa carta para saber de você Se depois de tanto tempo ainda pensa em mim Se rasgou o meu retrato, se jogou o meu lencinho fora Ainda sinto seu perfume até agora Minha guardia Isabela, eu prometo ele buscar A saudade me machuca, gostei de esperar Tomando minha mala, logo eu estarei aí Olha aquele seu vestido e ouve de mim Você é minha rainha, meu amor primeiro Vou trazer você para o Rio de Janeiro Pra curtir copacapão na barra e São Corrado O pão de açúcar, o flamengo lembre, o copado Você é minha rainha, meu amor primeiro Vou trazer você para o Rio de Janeiro Pra curtir copacapão na barra e São Corrado O pão de açúcar, o flamengo lembre, o copado O pão de açúcar, o flamengo lembre, o copado O pão de açúcar, o flamengo lembre, o copado Você é minha rainha, meu amor primeiro Obrigado.